Eu passo uma perna de uma manhã de carro lá. Ela aproveita. Pode montar a manhã. O que eu potei e a manhã? O dó. Comia. É igual a uma manhã que vinha a manhã. Como é que é? Nem fez reginho não. Como é que é Ju? O que vem não foi reginho de nada. Se vinha a senha um pouco e nós comia também. E aquelas pobates, a gente cogia com a manhã. Faz isso. E a bacalha também. E era queijo mais. Aí eu chego lá em Ricardo, aí Ricardo tá com medo. É. Bom, o Ricardo, né? Aí descida também. É. Todo mundo tem barriga cheia. Não tem jeito de zarar lá. Lá é só ganhando peso. Mesmo a gente tem que desussecar o medo. Que doença, sim, sim, sim. Lá é só ganhando peso. Hã? Só ganhando peso, né? Hã? Só ganhando peso, né? Hã? Só ganhando peso, né? Agora fica meio de rodada. Não, você é tetã, hein? O negócio tá comendo. O negócio tá comendo? Tá, Deus abençoe. Mas não pode comer até a gente comprar. Não é porque ela não pode comer. Mas tipo assim, eu faço e esqueço. Pra ela não guardar. Pra ela não guardar. Pra ela não guardar. Se não fizer essa diferença, não é? Não pode colocar nem as coisas que eu não tinha. Ela diz que é o remédio que ele tá tomando aqui. Não é porque tá feliz. Dizendo. Oh, oh! O que vai pensar é que fica um perigo Vem o alento bom Vem o alento bom Vem o alento bom O perigo que só me fez ali agora Por que? Por que? Vou colocar um feijão Trova de elefante Vem o alento bom Música 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 Faça, faça, faça É muito mais É sensório de afinar É sensório de afinar Onde é aquele roladãozinho? Onde é que vem? Onde é que vem? Onde é que vem? Onde é que vem? Tem. Esse dia, Rio de Janeiro. Distância, 410 km. E na emissão de chegada, às 11h30. Ih, o que é? É linda. Você só vai chamar de bíblico? Especiem, filtradas... Ele vai virar vila... É isso aqui. A gente pega no pesto. Vai virar vila. Vão virar vila vila. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Você é mesmo? O que é isso? 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 O que é isso?